Olá, bom dia pra você, são 11 horas e 14 minutos e o TBC agora tá no ar com alguns dos assuntos que você confere daqui a pouco no TBC Notícias, primeira edição que começa ao meio dia. Você vai ver que um deficiente visual teve que prestar depoimento na polícia porque foi identificado por imagens de câmeras de monitoramento furtando placas de carros no Jardim América. A polícia agora investiga se ele vendia as placas para bandidos que fazem clonagem. Que história, hein? A gente vai mostrar também que um cachorro morreu em Goiânia vítima de leishmaniose. O centro de zoonoses chama a atenção para que os donos fiquem atentos ao comportamento dos animais em casa. E vai ter bronca de telespectador no TBC1. As mães do setor esplanado dos Anicuns aqui em Goiânia estão pedindo ajuda. Elas denunciam que a creche onde deixam os filhos está fechada há duas semanas. Nossa equipe de reportagem foi conferir a situação e eu te lembro que você pode participar com a gente pelo WhatsApp. Anote aí. É o 3201 7700. Manda sua reclamação ou assunto que você quer ver aqui na tela. Quer ficar bem informado? Então se liga no TBC Notícias que começa daqui a pouco ao meio dia e eu espero você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho